É isso aí galera, fomos convidados aqui para mais uma corrida, o nome é Nas Corridas Aqui a gente vai ter a 5 no online Eu estou de moto, tem uma galera de carro que vai tentar atropelar, mas vamos ver, vamos ver no que vai dar Cadê a contagem? 2, 1, beleza, já saí, acelerante aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, curva Curva já tem que ficar esperto aqui, bicho Não pode deixar de acelerar não, o cara já está aqui na cola Os bichos estão pegando vácuo, velho Ué, bugou? Que viagem Vai tentar me parar Deixa eles se baterem, enquanto isso eu vou... Ih, os caras estão teletransportando, velho, que viagem Essa daqui vai ser disputada, bicho Deixa eu abrir aqui para fazer a curva um pouco mais fechada Ah, filho da mãe, velho Me atropelou, bicho, caramba, eu falei que isso ia acontecer Tô em último agora Vamos ver, vamos ver, se alguém cair eu passo, né O problema é que o primeiro já está longe, hein Será que com carro seria melhor fazer essa daqui, velho? Não sei Eu tenho minhas dúvidas Eu nem vi quantas voltas são Ó, três voltas, eu tô na segunda Pô, e ninguém erra ali, velho, vai ser complicado, hein Vou chegar em último, ó, eu tô em quarto de cinco Alguém morreu por aí, hein O carro atropelou mais um É só uma corrida simples, né, só de fazer volta mesmo, não tem muita... Muita coisa, não, não tem rampa nem nada, né Mas é uma corrida bacana, pra se divertir com os amigos aí Quem tiver de moto, você pegar o carro e atropelar É bacana Ó, o primeiro já entrou, hein Ingo 730 Terminou em primeiro Eu tô com a Sanchez aqui, de boa Depois eu tenho que começar a turnar os outros veículos que eu tenho, cara Porque aí você leva um pouquinho mais de vantagem nas corridas Ué, não acaba, não? Será que eu... Ah, eu tava achando que eu tava na última volta Vamos lá, acelerando, hein Última volta Se alguém der mole, eu pego, hein Pô, os caras distanciaram pra caramba de mim, velho Vamos lá, colocando pra frente pra acelerar na toda Ó, aí teve um que caiu ali Mas mesmo caindo, velho, os caras não... Eu não consigo alcançar eles, velho É porque eu tenho que turnar meus veículos, né Nem todos estão turnados Vamos lá Acelera aí, então Eu não parei de acelerar um segundo, bicho Até nas curvas, tô fazendo um pouquinho fechado Que é pra eu poder ir mais rápido Ó, a galera já tá mais perto aqui, hein Acho que cada duas voltas, né Sai fora, bicho Sai fora, bicho Ih, caramba, o último explode Ó, não pode ficar em último, não, velho Ih, sou eu o último agora? Ah, velho, tá de brincadeira Vou pegar esses caras Quatro segundos pra eu explodir, velho Ah, não, vou explodir um segundo Pô, brincadeira, hein Ah, saí da corrida, velho Ó, o cara explodiu também, ó Ah, só tem dois agora Ih, caramba, o cara ganhou, ó Mas só ganhou um, foi explodindo todo mundo que tava em último Caramba, o último explode, ó, que sacanagem, velho Bom, galera, obrigado a todos aí por terem assistido mais esse vídeo Foi um vídeo rápido Se você tá curtindo nossa série de GTA V online Se inscrever em nosso canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo, valeu